FAMÍLIA NEUTO 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 É neutro, pra dançar o de Tocqueira Aluaixa, é neutro, pra dançar o de Noveira Dona de Feira, é neutro, pra dançar o de Noveira O Moreno, é neutro, pra dançar o de Noveira DJ Devito, é neutro, pra dançar o de Noveira O Jemma Sanker, é neutro, pra dançar o de Noveira E a Nelly, é neutro, pra dançar o de Noveira Vira lata, vai a mata, agora que tornei poeta Meu sonho é viver no planeta, chumando e asco na poeta Que dança com Yuri barata No meio que faço maravilha Enrolo rimas na rodilha O dono só dedica e brilha Ele é mais forte que uma filha Vou de você comer uma manga São rimas que te tiram a manga É melhor manter escarado Ou melhor saias do meu lado Com que motivo, com que razão E quem me fez não? Isto é muita curiosidade Fico em minha cabeça Nem lebi Oh, pra dançar o que não ganha O Dibab 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 Tchau, tchau. 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 DJ Massacre 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 DJ Massacre